E aí galera, Alexandre Leps aqui, tendo pra vocês novidades de Monster Hunter Rise Rolou o Nintendo Direct e a gente já esperava, né, que fosse rolar aí Monster Hunter Rise durante a apresentação Porque o Direct se focava aí nos principais jogos até a metade do ano E Monster Hunter Rise com certeza é um desses jogos principais que vão chegar aí para o Nintendo Switch Gente, a gente tem novidades muito interessantes que a gente vai estar mostrando aqui nesse vídeo Vamos conferir o trailer, vamos dando pausas, comentando, como a gente sempre fez aqui no canal, ok? Um bate-papo, né, meio que análise ao mesmo tempo E no fim vocês também deixam a opinião de vocês e a comunidade debate aí sobre as principais novidades Tem bastante novidade, beleza? Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição Lives estão rolando na plataforma roxinha, é só procurar por LepsTV Se você é novo no canal, fica um convite para se inscrever, para não perder nenhum vídeo Só ativar o sininho do YouTube Vamos lá então, meus amigos, vamos lá A gente já começa, olha só, já começa muito bem, tá? Eu vou dando pausas mesmo, aqui vai ser um bate-papo, a gente vai ir com calma Já temos um mapa lindíssimo, logo de cara, olha essa lua que estava sendo mostrada lá ao fundo, né? Tá muito bonito no Nintendo Switch Então, o mapa do deserto já confirmado logo de cara, tá? Depois desse trailer, basicamente a gente já tem cinco mapas confirmados, conforme vocês vão ver aí no decorrer da discussão No decorrer do vídeo, no caso Então, o primeiro deles, o mapa do deserto Daqui, a gente já vê Hatchan Ali a Hatchan, que já apareceu na demo, não é bem uma novidade para ninguém Aqui Vôvidão, aqui Basarius Aquela aranha Hathalus Olha essa imagem Essa imagem aqui está maravilhosa Mostra umas árvores Meio que rosadas, né? Algumas flores e tudo mais E olha esse vulcão de fundo A fumaça que ele está exalando isso aqui Né? Essa arte aqui, especificamente Tá tão bonita quanto o Road, ou até mais E eu achei esse vulcão aqui simplesmente lindo Gostei muito mesmo do arte e design desse mapa até o presente momento E eu acho que eles estão sabendo usar muito bem, né? Os recursos do Nintendo Switch A gente está ficando muito bonito Estão extraindo muito bem Usando aí a Resident Evil Engine, né? Olha só Olha as cores O contraste de cores, né? Aqui Ah, é, né? Segundo mapa Vulcão Olha só o contraste de cores que está aqui Então aqui a gente viu o lado de fora E olha como está bonito isso aqui Aqui do lado de dentro do vulcão Uma das áreas que a gente vai ter uma batalha, né? E aí mostra aquele monstro que a gente já tinha visto No primeiro trailer Monster Hunter Rise mostrou de relance essa aranha Porém, não tinha mostrado nada mais Aqui a primeira coisa que a gente vê É que ela vai ter uma mecânica que ela tem várias aranhinhas menores Que ela utiliza, tá? Pra fazer ataques conjuntos Então faz parte aí do ataque dela Ela pode utilizar ela pra localização da presa E também pra fazer um ataque conjunto Junto com as teias e tudo mais Vamos conferir um pouquinho mais Ela chama Rakhna Kadash Primeira coisa que ela faz Vai te lançar a teia Vai te prender Acabou com a sua mobilidade aí, né? Não sei se isso vai afetar lá também A estamina Porque aí não está sendo mostrado Mas você já fica preso Você fica vulnerável Depois ela pode te lançar Um ataque De fogo E olha ela lançando Os pequenos As pequenas aranhinhas dela também, né? Logo depois, olha só Esse ataque aqui, ó Lançou a teia Lançou também Os insetos dela E aí já pode começar a fazer Um ataque conjunto Essa batalha aqui Promete ser bem divertida Vai ser um monstro novo Moveset novo E vai ter surpresas, né? Vai ser uma batalha legal Ali durante a história do jogo Logo depois A gente tem o Basarius O Basarius já tinha sido Meio que confirmado Por meio das armaduras disponíveis Na demo, né? É desse monstro aqui Ele que já apareceu aí No Monster Hunter 3rd, né? Portable 3rd No Monster Hunter 3rd Também Monster Hunter 3 Ultimate E por aí vai Acho que depois Generations também, né? E ele é uma serpialada Só que é tudo baseado em pedra, né? Então ele utiliza dessas pedras Ele meio que fica camuflado Ali no meio da montanha Quando um inimigo aparece Ele pum Ataca E aí ele tem toda essa carapaça dele De pedra Que é mais complicada de você lidar Pode te colocar pra dormir Pode te envenenar Bem interessante Aí tem o Volvidon também Que é já um monstro Bem interessante também Ele tem uma carapaça resistente Então ele pode viver ali Nessa área vulcânica Ele é meio que um tatu bola Sabe? Ele pode se enrolar E aí ele vai utilizar esses ataques Pra te amassar E ele tem a língua também De camaleão Que pode esticar Pode te paralisar É um monstro bem interessante também De se lutar aí Provavelmente logo no início Olha só Essa outra área do mapa aqui Que coisa linda, ó Cara, eu gostei muito Graficamente, né Não sei se vocês se lembram Teve um anúncio Daquela engine Da Epic Games, né Que tá sendo utilizada Na nova geração Que mostrou até Uma área desértica Eu achei que essa área desértica Aqui tá muito linda É claro Aquela demonstração Se eu não me engano Foi no PS5 Que a Epic Games Lá mostrou a demonstração Mas eu achei essa área desértica Aqui pros limites do Switch Muito linda mesmo, tá Vocês vão ver aí Mais um pouquinho, ó Aqui a gente tem Mais um peixinho também Aí passam Vários Hunters, né Montados nos Palamutes Olha só Mais um pequeno Vislumbre do mapa Já dá pra ver Que esse mapa do deserto aí Vai ser bem grande, né Aqui Achei maneiro demais Olha isso Aqui a gente teve Um novo monstro Que é o Almudron Olha Que bonito O design dele Ele é um Leviatã E ele vai lutar aí Nessa água mais rasa E vai utilizar Ataques de lama O que que é interessante Vocês vão notar Que no final da cauda dele Ele tem meio que Ele solta um líquido dourado Esse líquido dourado Não sei o que que ele faz Se ele líquido faz o terreno Pra ele poder criar lama Porque os ataques dele Vão ser baseado em lama E aí vai te pegar na lama E vai deixar a sua estamina Daquele jeito, né Vai detonar com a sua estamina Então vai ser uma batalhinha Chata Pra quem já lutou com o barrote Da vida aí Né Pra quem já lutou com o jurador Sabe como é chato Enfrentar golpes de lama E tudo mais E o corpo dele, né O esqueleto Eu achei lindo Muito lindo O design dele Ele tem esses bigotões também Meio que lembra Um dragão ao mesmo tempo Que uma serpente Cara Gostei muito Do design do Almudron Promete ser uma batalha Daquelas assim, né De surpreender Já no modo histórico Do Monster Hunter Rise Ele tem um ataque interessante Que ele meio que sobe Olha só Ele sobe Parece que aquilo ali É do ataque dele, né Quando ele ataca Sobe Terreno do chão E aí pode Modificar, né O campo de batalha E você pode Subir Nesses 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 blocos de terra, né Porque agora Como você Utiliza o cabo inseto Os blocos de terra Não são impedimento Pra você, né Então vamos Dar mais uma olhadinha Aqui, ó Subiu Ele jogando lama ali Legal, né Bem maneiro Aí aqui Já tem um trechinho De história Então a gente volta Pra Câmara Village Ele comenta, né Ele comenta, né Que Sobre Algum acontecimento Aí Que está prestes a acontecer Que a gente vai saber Um pouco mais Do Rampage Que já havia sido falado O Rampage Que vai ser algo Importante Nesse jogo Tá rolando um Frenese Diferente Que é aquele Frenese Que a gente vê No Magna Malo, né Aquela energia roxa Que exala Do Magna Malo Que é o Flagship Do jogo Porém Esse Esse Frenese Ele parece ser Diferente Do Frenese Que a gente já viu Na franquia Monster Hunter, né Vocês vão entender Daqui a pouquinho Por que E agora Está causando Esse Rampage Também Aí tem aqui Há 50 anos A aldeia Kamura Foi atacada Pelo Frenese E Magna Malo E sofremos Algumas baixas Devastadoras Como se podemos Lutar contra isso Aí, ó Eles se protegeram Então eles fizeram Toda essa base Aí pra se proteger Contra esses ataques Que é o Rampage Então Pra quem já jogou Iceborne Deve se lembrar Daquela arena De Celiana Que era uma arena Que a gente Batalhava Pra proteger Celiana, né Tinha já Algum armamento Pra segurar Os monstros E aqui Aparentemente É uma arena Ainda mais Protegida Então Vai ter muito Mais armamento Ali Tem Draconadora Tem alguns Canhões Aqui Tem também Aqui eu não sei Se são aquelas Flechas menores Que eu esqueci O nome, né Que você pode Pegar também Mas tem muito Mais arma Por que? Porque vai vir Vários monstros De uma vez só Na arena De Celiana A gente enfrentava Um monstro, né Em algumas arenas A gente enfrenta Também mais de um monstro Só que não De uma vez só Vinha um por vez O Rampage É um conceito novo Que vai vir Parece que Cinco monstros De uma vez só E eu tô curioso Pra entender Como é que isso vai funcionar No modo solo, né Ou se o Rampage Vai ser só no modo Multiplayer Com uma quest Do Gathering Hub Mas não Acho que É obrigatório Parece ser mais Focado na história E acho que vai ter Que funcionar também Pro solo Né Aqui Me deu a impressão De que eles estavam No multiplayer Mas vamos conferir Ó Maior desafio De todos os tempos Tá prestes a começar Olha só Juntou a galera Já tem um Basares aqui Tem o Tetranodon Né Tem o O Anjanah Também Provavelmente Eles vão dar Uma reduzidinha Na inteligência Artificial Dos monstros Quando tiver Todos juntos Assim, né Reduzir também O HP Ah Aqui tem Algo interessante Esse movimento Da Charge Blade Ó Se assemelha Um pouco Aquele movimento Se eu não me engano Do Hammer, né Um movimento Aéreo Da Charge Blade Ó Que coisa linda Um Saed Descarrega Todos os frascos Ali Gostei demais Isso aqui Ó Ficou muito Muito da hora Aérea É o Charge Blade Aí aqui Tem uma mecânica Que eles Meio que Batem Nesse negócio Aqui Eu não sei Pra que que serve Né Mas olha O tamanho Dessa arena De defesa E olha O tanto De monstros Ao mesmo tempo Isso aqui No multiplayer Me parece Que vai funcionar Como se fosse Um tower defense Da vida Né Isso É algo novo Né Na franquia Espero De verdade Que seja divertido Espero De verdade Que seja divertido De jogar De multiplayer E espero Que seja Completamente Funcional Também No solo Por favor Uma das coisas Legais Desse jogo É justamente Isso De oferecer A oportunidade De jogar Do jeito Que você quiser Seja solo Seja multiplayer Então Tô curioso Pra saber Como o Rampage Vai funcionar No modo solo Se os NPCs Vão controlar Pra te ajudar Automaticamente E olha só O bicho pegando Aqui Vários monstros Chegando Tá aqui No canhão As aranhas Aqui Movimento Novo Do Transmachado Né Tem Dá uma porrada Aqui Acho que Diferente Ó Bum Bem legal Olha só Quem tá aqui Também Confirmado Né O terror O terror Né Hai Zhang Aqui Mostrei ele No formato Acho que Normal Né Porém Porém Eu acho Que a gente Vai ver O Hai Zhang De uma forma Muito mais Poderosa Também Que vocês vão Entender Que é a Apex Depois Mas aqui Ele foi mostrado Na forma Normal Que já é Bem trabalhoso Também Principalmente Pra quem Tá começando Hai Zhang É um bicho Que você não Vai esquecer Ele é muito Violento Tem o Tigrex Ali Também Que a gente Viu Aqui ó Aqui que aparece Azurus Alpha Esse cara aqui Ele tá No modo Apex Tá Vou até mostrar Aqui um tweet Do Rainy Que é um speedrunner De Charge Blade Né Ali agora Tá jogando muito De Hunt in Horn No Monster Hunter Rise Ele falou o seguinte Olha O Apex Azurus Ele é chamado De Nushi Aoshira Né Agora No Rise E no Monster Hunter 4 Ultimate O Apex Era chamado De Kyuokugen Joutai Ou Extreme Stage Então Tudo Tudo indica Que o Apex Aqui do Monster Hunter Rise Vai ser uma versão Diferente Ou Vai ser diferente Do que a gente Viu lá Nos Apex Do Monster Hunter 4 Os Apex Do Monster Hunter 4 Basicamente Era uma versão Mais forte Dos monstros Né Meio que Sobrevivia Conseguia ter resistência Ao Frenese Porém Os bichos Eram Brutos Tá Então Eles absorviam Se eu não me engano Cerca de 80% Do seu ataque Você tinha que usar Pedras específicas Para amolar Para conseguir Ferir Porque Boa parte Da 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 pele Deles Né Era mais resistente Aos golpes Se você não Usasse Corretamente A sua arma Rebatia Então Tinha todo um detalhe Para você Lutar Corretamente Contra os monstros Apex Lá no Monster Hunter 4 Ultimate Tudo indica Que os Apex Aqui do Monster Hunter Rise Vão ter um Funcionamento Diferente Justamente Pela Nomenclatura De nomes Aí Que mudou Tá E esse Frenese Que também Parece ser Diferente Não necessariamente O mesmo O Frenese Quanto tempo Você acha Que vai durar Aí Meio que Fecha Ali Com a logo Monster Hunter Rise Rinoa Temos que começar Os preparativos Imediatamente Aqui eu achei curioso Que mostra a Rinoa E a irmã gêmea dela Armadas Também Para batalha Uma Aparentemente Tá Com Não sei se é Uma Lançar Arma Ali Talvez seja Uma Uma lançar Arma Ou uma lança E a outra Tá Com Um arco Que é o arco Perpendicular Não é o arco No modo tradicional Tá no arco Usando ele Em paralelo Assim E aí Por que Que mostra Elas armadas Assim Fiquei curioso Com isso E aí Finalizo O trailer Então Meus amigos Com isso Basicamente A gente Teve aí A gente já tem As Shrine Ruins Que é aquele Mapa da demo Temos o mapa Da floresta inundada Que já havia sido Mostrada Temos o mapa Do deserto Temos o mapa Do vulcão E Acho que tem mais um mapa Qual que é o outro mapa Aqui Ah é Temos o mapa Do gelo Que é as ilhas gélidas Que já foi mostrado Também Onde vai ter aquele monstro Novo Que é o Gross Harag E tudo mais Então já são Cinco mapas E tem esse novo mapa Também Que é onde vai acontecer O rampage Provavelmente Mapas também Para batalha Contra Chefes especiais Os Chefes finais Do jogo Normalmente tem Mapas próprios Também Então Vamos ficar Na guarda Aí Quem sabe Não pode pintar Mais algum mapa Ainda Mas eu já estou Feliz Que tem bastante Mapa Isso já vai dar Para trazer Uma quantidade Legal De monstros A gente fica Aqui na torcida Para quem sabe Quem sabe O O nosso querido Leviathan Lagiacros Não possa aparecer Quem sabe Não aparece Um mapa Costeiro Eu acho Que ainda Dá tempo De ter Mais um Trailer Antes do lançamento Oficial Do jogo Ainda dá tempo De ter mais um Trailer E existe ainda A expectativa De que possa Ter uma atualização Da demo Foi uma prática No Monster Hunter Road Também No Iceborne Você tem a demo Atualizada Onde você poderia Enfrentar o flagship Que é o monstro Que fica Na capa do jogo Meio que para dar Uma levantada De novo Nas pré-vendas Os sites Voltarem a falar Do jogo E tudo mais Então Pode ser que role Mas Pessoal Rise Está vindo com tudo Esses monstros Que apareceram Estão muito animadores Com as novas mecânicas Enfrentar esses monstros Que retornam As batalhas mudam Completamente As mecânicas Estão muito mais Fluídas Muito mais Interessantes Enfrentar Basares Enfrentar Saranha Enfrentar Bovidon Enfrentar Aquele monstro Novo Lá Aquele Leviathan Novo Na lama Vai ser interessante Demais As novas Builds Que a gente Vai poder fazer Os novos Mapas Também Parecem Muito bonitos E muito Interessantes Né Realmente O hype É real Agora Estamos cada vez Mais próximos Falta Um pouco mais De um mês Hoje é dia 18 Lançar dia 26 Então Um pouco mais De um mês E oito dias Algo assim Né Para o lançamento Do jogo Tá Meus amigos Então Esse foi O meu vídeo Para falar um pouquinho Desse novo trailer Espero que vocês tenham gostado Eu gostaria muito De saber também Comentário de vocês Aí no geral O que acharam Dos novos mapas Dos novos monstros Qual monstro Você mais gostou E você Acha que vai oferecer Uma batalha interessante E qual mapa Você mais gostou Também Deixa aí nos comentários Se teve algum detalhe Aí que eu falei Errado Pode comentar Também Eu estou aqui Para aprender Sempre Né A gente vai aprendendo E debatendo Juntos Se teve algum detalhe Que você notou Também De interessante Que eu não comentei Aqui Deixa aí também Que é interessante Para a gente Falar sobre Beleza Então É isso meus amigos Se você é novo Por aqui Fico convite Para se inscrever Para não perder Nenhum vídeo Sininho Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui